Eu estou com o senador Álvaro Dias. Senador, isso já era esperado? Já, nós já esperávamos esse jogo de cena. Dizem que é para um documentário cinematográfico e agora terá que ser de longa metragem, porque estão prolongando demais esse cinema, esse filme. São questões de ordem que já haviam sido decididas anteriormente e o trabalho que se deu foi apenas de ouvir discursos, muitos deles dizendo respeito à questão de mérito, que é outra etapa desse processo. Portanto, questões de ordens descabidas que nada acrescentaram, não trouxeram nenhuma novidade, nenhum fato novo que justificasse qualquer acolhimento da parte do presidente Lewandowski. Depois do intervalo, começam a fase de depoimentos. Qual a expectativa do senhor com essa fase? É repetição. Argumentos já repetidos cansativamente. Aliás, convocaram seis testemunhas de defesa, além das 44 testemunhas que já ouvimos na comissão especial. Portanto, é cumprimento de formalidade. Nós somos obrigados a cumprir essas formalidades, mas sabemos qual é o objetivo. O objetivo é a protelação. É, quem sabe, até o achincalhe da nossa instituição parlamentar. Porque alguns atos praticados no plenário do Senado, certamente não são favoráveis à boa imagem, como vimos ainda no dia de hoje, com algumas agressões fortuitas, agressões virulentas, sem necessidade. Acho que isso depõe contra a própria boa imagem que nós devemos preservar do Congresso Nacional, que já está no chão em matéria de imagem pública.